Hoje o baile é na leste Aê, quem fã, que sonho Ativou uma do chucuro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Acompanha na net Caso queira bem perto de notificar Menor está no flash As gatona quer tudo se aproximar Tão desse, se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Bolo do alto, nem tá aqui Nada no topo, que canto sorrir Viradinha, não vai impedir Quanto que vivo, mandando pra cima Vida tá boa, então deixa assim Sete, 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 até me confundir Tão desse, se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Bolo do alto, nem tá aqui Nada no topo, que canto sorrir Viradinha, não vai impedir Quanto que vivo, mandando pra cima Vida tá boa, então deixa assim Sete, 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 até me confundir Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô Aonde Sete do GM Se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Bolo do alto, nem tá aqui Nada no topo, que canto sorrir Viradinha, não vai impedir Quanto que vivo, mandando pra cima Vida tá boa, então deixa assim Sete, 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 até me confundir Hoje o bala é na leste Tão com o banco de M pra poder gostar Sacada sem topete Todas quebra de giro, não vai roletar Acompanha na nete Caso queira bem perto de nós Fica menor, se tá no flash As gatona quer tudo se aproximar Tão de Se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Bolo do alto, nem tá aqui Nada no topo, que canto sorrir Viradinha, não vai impedir Quanto que vivo, mandando pra cima Vida tá boa, então deixa assim Sete, 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 até me confundir Tão de Se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Bolo do alto, nem tá aqui Nada no topo, que canto sorrir Viradinha, não vai impedir Quanto que vivo, mandando pra cima Vida tá boa, então deixa assim Sete, 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 até me confundir Tão de Onde 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 Esconde Será Que Eu Tão de Sete Do GM O Onde 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 Será Que O Lançou mais uma bomba